Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O quintal é a praia. O quintal é o quintal. O quintal é o quintal. O quintal é o quintal. Falei, pronto, falei. Mas tá chegando, né, o friozinho, então agora é a hora de você fazer os seus tratamentos estéticos. Mas tem no quintal. Escolher os seus tratamentos estéticos, né? Então, contra a gordura localizada, flacidez, celulite, tudo isso na dona do corpo, porque ela tem ótimos pacotes, é só ligar, é verdade minha. E também, ela mudou de endereço, é num lugar muito maior ali na Afonso Pena, 180, perto do Canal 4, tá? Vou falar do Tenauaquinho já, já. Mas deixa eu ver primeiro, esqueci a ordem. Deixa eu falar, eu tô falando de sonhos, olha aqui, eu tô no Face, vocês podem comentar. E o Felipe Cidral, Felipe que é da Coquimbos, né, segunda-feira eu estarei lá gravando, comendo muitas pizzas. Ele que vai fazer as pizzas, aí vocês vão ver aqui no programa. Meu novo parceiro, muito legal, né? Vamos fazer o nosso lá. Olha lá, vamos fazer programa lá na... A gente é garota de programa aqui, de sexta, sabe, Ricardo? A gente vai fazer programa lá na Coquimbos. Olha, o Felipe, ele postou aqui com a gente, né, sobre os sonhos. Trabalhar com gastronomia é um prazer, afinal não resolvo problemas. As pessoas frequentam o restaurante para se divertir, e meu dever é satisfazer cada cliente que entra por lá. Isso é um prazer, saber que todos querem voltar para comer aquela pizza que comemora da última vez, ou saborear um novo prato. Inclusive, ele põe o nome das pessoas, né, nas pizzas, o nome de mulheres, olha aí. Nas pizzas, é verdade, a gente sempre quer voltar lá, né? A Coquimbos é demais mesmo, né? Tem coisas na cidade que você não é daqui, você precisa conhecer. Então você tem que me dar as dicas todas. Eu tô. E é... Você é Ricardo São Paulo? São Paulo. Ah, estão pertinho. É pertinho, dá pra vir aqui. É o... São São Bairro de São Paulo. São Bairro de São Paulo. Exato. É. É. É perto mesmo. São Paulo é cidade da pizza, mas aqui tem pizza boa também. E comida japonesa também. Posso falar? Tem maquinho? Daí eu já vou pra Camila. Ah, tem maquinho. Gente, sabe o que eles fizeram? Pra mim, eles são demais. Eu tava gravando e começou a me dar fome, porque ontem não deu tempo pra eu almoçar. E aí, eu liguei pro Ander, ele só abre a partir das seis. E ele tava lá na faxina e nós fomos lá, eu, Lelê, a Mara e comemos um monte de temaki. Foi ele fechado mesmo, não é demais? A Giovana ficou fazendo pra gente? Isso é demais. Mas isso é satisfazente também, o cliente. Só acontece na província. Não é demais? Acontece o que, Marcia? Na província. Na província. Porque Santos, graças a Deus, é uma província. Eu ligo, ele... Não, Renata, vem aqui. A gente tá aqui arrumando, mas você pode vir. Delícia, tem maquinho, comida maravilhosa. Esse é o atendimento, esse é a equipe do temaquinho. Vão lá e vocês vão ver a comida aqui. É o lugar gostoso que é também. Bom, e logo, logo também tem a abertura, né? Tolentino Bar também tem. Camila, a dona dos maiores bares. É, mais gostosa aqui de Santos também. Bom, Camila, falar em sonhos. Essa abertura, o novo Tolentinos, é um sonho também, não? É um sonho que aconteceu, né? É, né? Assim, a gente realizar, participar da obra e mudança de logo. Toda essa coisa que envolve, assim, sempre é muito gostoso. Eu gosto. Pra mim é sempre uma realização de um sonho atual. Não é um sonho muito projetado, assim, mas é a realização de um sonho, sim. E aí tem alguma coisa que você não vai conseguir realizar e que você queria? Bom, é o casamento, né? Do príncipe. O que você já realizou, eu estou sem ponto, não, Flávia? O que eu já realizei, bom, dentro de eventos, assim, já fiz muita coisa, muita coisa legal. Muita. Mas, muito legal pra mim foi ter feito uma palestra com o Fernando Henrique Cardoso. Desculpa, quando ele ainda era presidente, foi muito bacana. Assim, tinha toda essa parte de protocolo e tal, que eu adoro. Você gosta, né? Que eu gosto muito. Deu pra colocar em prática, né? E aí, tinha a presença de ministros e tal, toda a parte de secretariado e prefeitura de Santos. E o cara, né? O cara, ele era mesmo. E tem alguma coisa que você quer realizar ainda? Que eu quero realizar. Ai, tanta coisa. Bom, ela falou que essa é atriz. Ela quer participar do filme do Ricardo. Bom, aproveitando que o Ricardo está aqui, meu sonho de consumo máximo sempre foi trabalhar com cinema. Porque você é atriz também, né? Eu fiz muita coisa que a gente estudou. Eu acho que também tem isso, né? É, é uma paixão. Na minha, no meu caso, eu falei da Meryl, que foi uma coisa que me passou quando eu assisti o documentário. Ai, eu queria ter feito terapia nela, se eu tivesse, né, atuando. Não, mas eu tenho essa coisa de ser atriz também. Você, ai, eu não sei, eu sou super chamada. Nossa, a Camila ficou pra outra vida. Não, a Camila já ficou pra outra vida. Tem vários fios pra fazer, Célia. Olha lá, pronto, aqui. Olha, eu não vou ser atriz, mas eu te ajudo a produzir. Tá, né? Não, a gente precisa de advogados também. Mas a Camila é atriz, então é uma outra profissão que ela... Foi, mas assim, na mesma coisa eu. Eu falei essa coisa da Meryl, que eu não vou conseguir realizar. Hoje estou apresentadora, mas a minha vida inteira eu fui bailarina. E um grande, eu acho que toda bailarina tem um sonho de ter uma filha mulher. E que essa filha mulher seja bailarina. E que as duas possam dançar juntas no mesmo palco. E eu fiz tudo isso. Você já realizou isso. Você assistiu, né? Ah, eu ia trazer a cena, né? Esqueci da cena. Eu tenho a cena em casa. Esqueci, Maroquita. Eu trago um dia. E com a coreografia, com a música do Astor Piazzolla, que eu amo, que eu tanto queria. Que foi meio uma reprodução de uma coreografia de um grupo de dança que eu dancei, do Nascente. E aí eu realizei isso na minha profissão de... Eu acho que era o que eu mais queria. Meus sonhos são menorzinhos, né? Eu não quero muito. Era isso que eu realizei. Ah, mas o cinema é apaixonante. E dentro de entrevistas, de programa, eu queria muito entrevistar o Marcos Caruso, que para mim é o melhor ator brasileiro. Eu achei ele incrível. É ótimo. E aí entrevistei. O que foi? E um charme. Eu entrevistei e foi uma surpresa boa. Não, mas foi muito bom. Foi de surpresa, mas ele foi assim, incrível. E eu tive que me segurar. A primeira vez que eu tremia. E queria chorar e ele viu essa... Ele viu a emoção. E a minha filha estava do lado, que também é fã, ficou emocionada, chorou também bobeira. Olha, quando você entrevistar o Erson Capri, me leva junto. Ele está no filme. Agora, agora... Ele está no filme. A gente tem que comentar o Nelson Xavier. Ah, impressionante. Que é a semelhança dele. É o Chico, né? É impressionante. E ocorreram coisas curiosíssimas. Como tem a ver tudo que a gente falou, mesmo dos sonhos, em relação a... Fora a Camila, né? Mas, assim, tem a ver com mulheres e mães. O meu sonho de dançar com a minha filha. A Marilyn, de repente, ser uma mulher mais bem resolvida, mais relaxada. Porque em mulher acontece muito isso. Essa questão de uma transgeracionalidade, não real, mas de ouvido. Porque a Marilyn, meio que, sou louquinha porque tenho uma mãe louca. E não necessariamente isso tem que ser repetido. Sim, sim, sim. É repetido na importância... Acha que já vem com esse fardo, né? Exatamente. Estou marcada para isso. E trabalhar isso é desumbrante. Ninguém está marcada para nada. Faça a sua história. A gente está até conversando. Gente, tem uma parada com a cabeça na praia, né? Renata, você viu que a gente falou muito de morte? Foi uma conversa maravilhosa na praia. De morte. É, de morte. Peraí. Aí eu pensei, levar isso para o programa e hoje falamos de morte. Está vendo? Em um sentido totalmente construtivo. De transformação. E sabe uma entrevista, ou sabe uma pessoa que eu queria entrevistar? Ana Bettencourt. Eu queria muito entrevistar essa mulher, né? Saber como foi ficar tantos anos presa, né? Você leu o livro. Já li o livro dela. É incrível. E essa mulher, e ela continua atuante. Ana Bettencourt. Ana Bettencourt. Bettencourt, né? Bettencourt. E eu queria muito entrevistar, assim. Eu acho que seria uma mulher que ia passar muita coisa para a gente, assim, né? De ficar afastada dos filhos. Isso para mim é o pior, né? Fala, pode falar. Não, eu saindo daqui hoje, eu vou numa palestra sobre Simone Sartre. Porque é aquela coisa da mulher inteira, do homem, do relacionamento ideal e que cada um preserva a sua individualidade. E agora, na viagem, eu comprei um livro de cartas de amor e tem as cartas dela para o amante americano. Gente, mulherzinha igual a Mery. Mas eu continuo achando que é muito melhor ser assim. A gente que foi no caminho errado. Não. Olha, a Soraya H. Olha os empresários de Santos assistindo o programa. Muito legal. A Soraya, que é lá da Raquel Biju. Ai, que importante vocês falarem sobre espiritualidade. Muitas pessoas não têm oportunidade de se informar. O programa é cheio de luz e beijos para vocês. Beijos, Soraya. Eu acho que essa informação é o grande... Acho que o cinema cumpre essa função, né? De informar a gente de várias maneiras, de vários caminhos e de setores e de realidades. Da melhor forma que existe. Lúdica. Eu acho que o cinema é a ferramenta mais eficiente de comunicação que existe. Sem dúvida. E também, assim, falando sobre espiritualidade um pouquinho mais, eu vejo o espiritismo... Claro que é religioso, né? Porque fala de princípios morais. Então, sempre que você fala de princípios morais, você está falando de religiosidade. Mas, para mim, o espiritismo é um grande projeto educacional. Você não tem medo de... Dois minutos? Ah, tem que ir embora já. Rapidinho. Você não tem medo de ser caracterizado como uma produtora de filmes espiritualistas? Ou você quer isso? Nem um pouco. O seu caminho é esse. Nem um pouco. Eu tenho projetos que não são espíritas também, mas a maior parte... Mas tudo bem também se rotularem assim. Não me preocupa. Eu tenho muita convicção. Agradecer você, agradecer as meninas, fazer o convite em todos os melhores cinemas, tem As Mães de Chico Xavier. Por favor, assistam. Vale a pena. É um filme que emociona, que fala o coração. E é uma emoção que lava a alma. Literalmente. E é o que a gente precisa, né? E traz reflexão. Eu acho que refletir justamente o que a gente faz aqui, se a gente vai ter continuidade, uma continuidade boa do lado de lá. Mais uma vez o cinema brasileiro sendo valorizado. É, graças a Deus. Muito bom. Obrigada a vocês pela companhia. Muito obrigada. Que tenha um ótimo final de semana. Com muito sol, a gente espera, né? Tchau, tchau.